muito bom dia meus amigos estamos aqui hoje o memorial do espírito gente cheguei na fazenda e mano eu falei pra vocês que eu ia achar um lugarzinho pra colocar o memorial do espírito como se fosse um enterro dele tá ligado eu achei o memorial bem mais legal e muito mais feliz né porque eu acho que mexer com a morte de um cavalo que pesa muito eu achei essa forma mais fácil da gente lidar com a perda tá ligado do que um enterro de um cavalo mano que pesa mais tipo de 300 kg não é uma coisa bonita de se ver eu já expliquei pra vocês eu não queria ter essas memórias e nem vocês na cabeça de vocês nem da minha tá ligado eu não queria essas memórias mano do bicho tá ligado falecido então o que eu fiz eu fiz esse memorial aqui lá em casa e falei que eu ia colocar em algum lugar aqui dessa fazenda que a gente tem fazenda blackstone tá ligado mano rapaziada chegou o grande dia então de colocar o memorial aqui na fazenda e vamos achar um lugar bem especial para colocar isso aqui mano ali vai ser o cantinho do espírito tá ligado porque aqui na fazenda mano foi onde que ele fez a gente mais feliz para a gente andar de cavalo a gente brincou a gente correu mano a gente fez até um mini racha com renan tá ligado aqui rapaziada eu tenho certeza que não racha de verdade ele ia ganhar tá ligado e mano tá aqui o bichão vamos achar um lugar pra ele e você tá doido mano ele nunca será esquecido como tá no chapéu aqui ó nunca será esquecido tá espírito sempre vai estar comigo e vambora papai chama derruba aí fica bom viu vamos ver vamos ver agora já tá quase na hora do almoço e galerinha como vocês estão bebê tá na boa você tá esperando o almoço nossa trouxe o memorial dele que da hora que posso pegar? que da hora que você trouxe pra cá mano você sempre vai daqui e vai até ali mano do danado eu vou colocar aqui o memorial dele é como se fosse um enterro só que não é o... é não é é porque eu não quis fazer um enterro do cavalo eu fiz memorial e aí... você não queria nem ver eu lembro não não queria ver aí eu vou colocar no cantinho ali mas não coisa ruim não é um enterro mas coisa ruim vai ser tipo assim um memorial de coisa boa tirar lembranças irmã de coisas boas da hora mano de verdade o que você tá fazendo pelo seu bichinho mano é muito louco você não tinha visto ainda o memorial não? acho que o dia que você fez não tava na casa mas você já chegou a ver esse chapéu? não caralho deixa eu conferir editor bota um replay da minha cara que o quadro foi pra frente desse jeito e eu segurei a força dos meus dedão nossa se eu derrubo pra sua frente quando você vai colocar? mano eu ainda não sei de verdade mas eu quero colocar aqui dentro da sede então eu to vendo de coca por exemplo ali em cima da tv ou ali no meio no meio do boi vem aqui ó legal hein mano ali legal hein tem até o prego ali ó é só botar mano ali ó tem que ser dois pregos acho tem que ser dois né no meio só é que ele tem dois eu vou achar um lugar muito massa pra colocar ele vamos testando e aqui em cima é que não cabe? mano vamos ver se tira esse monte de bebidas aí pra mim aqui ó foi bem nesse meio você vai ver? você vai ver? não ficou bonito né? o meu chapéu também é você viu? ah cai embaixo aí tem dois porta-retrado também que eu vou colocar olha ali em cima ó já tem até o ferro lá ó olha o que vai correr aí ele falou também isso? igualzinho vai assim lá? não vou ver se tá cacatei legal também enfim não vai cacatei ah não coube assim acho que cai né? ah não assim não dá deixa assim quase não dá pra ver ah não assim ficou feita mano eu quero fazer um bagulho aqui porque legal tá ligado? assim não vai dar certo não vai cair mano vamos colocar um lugarzinho especial vamos achar um lugar bom vou colocar aqui onde tá o porta-retrato? porta-retrato? aí ó vai ficar tipo assim ó um bagulho aqui esse bagulho foi você que cortou dele? não esse aí foi o médico um dia aí eu falei assim que eu quero um pedaço da acrina dele pra fazer o memorial e fazer também uma ferradura que é a ferradura dele mesmo essa que é a ferradura dele no pé dele aí mano isso aqui foi muito massa o dia que eu fiz foi eu e minha mãe foi eu e minha mãe foi bem no dia mesmo que o cavalo se foi tá ligado? e aí a gente fez esse memorialzinho aqui pra chegar nesse grande dia e eu colocar ele aqui na sede mano mano eu tô vendo os lugares aqui só que não tô vendo um lugar bom pra colocar tipo aqui não dá por exemplo aqui também não é um lugar tão bom assim ó tipo não é bom porque ah não acho que escondido fica muito bagunçado aqui também ó tipo ó não fica legal ó aqui aqui em cima da churrasqueira eu acho que não é um lugar apropriado pra esse tipo bota sua cozinha aqui pra ficar preto também né é não não é um lugar apropriado não mano eu acho que um lugar bom é aqui aqui em cima mano em cima da cozinha eu acho que vai todo mundo ver vai ficar bonito tá ligado? aqui também ficaria legal só que eu acho que a porta bateria aqui ó vamo ver é ah não aqui vai bater e vai ficar vai ficar isso não acerto mano ô Gui posso fazer um teste? tirar o boi lá com o valor? uuuuuh quase hein deixa eu colocar em cima da churrasqueira vai ficar mais tia fica mais da onda é crupaneta pra botar ali pra deixar aqui ó vamo ver como fica ali? que aí eu vejo como que fica aqui dá o boi tem que colocar um prego lá tem que colocar um prego lá não tem prego né? não mas eu não quero que vai ficar ainda depois eu coloco uuuuuh ó é eu acho que tá legal mano é verdade é rapaziada ficou legal aqui a cabeça de boi? tô bom tô bom zika tô bom mesmo? você coloca aí só a coisa que tava lá bem melhor mano é é é tá bom? eu gostei mano eu acho que eu vou fazer isso mesmo vou colocar as cabeça de boi deixa ele cantinho aqui ó e vamo ver como que vai ficar ali tá ligado? mano vamo ver como que vai ficar esse memorial aqui ó ficaria aqui bonito né? bonito né? tô certinho aqui né mano? pera aí né pô carona pega esses dois quadrinhos aí baixo pô carona pô carona pô carona pô carona pega aí pega aí os dois padrinho aqui ó padrinho 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 então mas aí eu vou tirar o pego dele e coloca aqui pra mim ver eita que isso ficaria aqui daí ficaria aí mano fica legal ó olha aí né eu acho que legal aí hein ó foi esse jeito? ficou bonito ficou legal mano e uma quadra preta parede escura também você também qualquer coisa eu coloco uma aqui eu coloco tipo um uma prateleira e aí eu deixo em vez de colocar no fixado esquadrinho eu coloco em cima da prateleira esquadrinho acho que é na estante mais bonita na estante? na estante lá ou junto com isso? acho que na estante lá debaixo da TV e esse aqui é aqui entendi não vai ficar muita coisa tá ligado? rapaziada então vamos furar aqui ó tem... tem que colocar dois pra... tem um aqui um aqui e aqui ó só tem um então vamos tirar esse aqui e vamos colocar aqui e vamos ver como que vai ficar mano memorial do spirit vai ser colocado aqui rapaziada bom rapaziada é o seguinte bom gente acabei de furar aqui em cima onde que eu vou colocar aqui então o memorial do spirit edugado tá ligando aqui obrigado beleza beleza né beleza é aqui papai ó então bora lá rapaziadinha é agora hein mano vai bota bota não bota bota um negócio ali pra ele colocar certinho ó opa aí ó mano ficou perfeito aqui DZ é ficou massa né é que alguém fez um... é o peidado aqui peidado já peidado muita emoção muita emoção de peidado peidado rapaziada esse lindo aqui ó não ficou bonito mano ficou muito legal mano esse... esse lindo aqui mano ó ficou muito muito massa ficou certinho ó ficou rente aqui a parede mano de verdade mesmo esse memorial aqui nunca vai ser esquecido e vai ficar sempre aqui em todas as temporadas da fazenda Blackstone não esquece nunca nunca mano é galera provou lugar chama Gui agora eu vou colocar sua cabeça de boi ali em cima vai ficar legal mano gostei que vai ficar na churrasqueira vai dar um tchan eu tinha... a primeira questão foi lá aham a galera teimou e ficou muito melhor esse mural mano muito melhor ficou mais da hora né eu acho que eu ia... eu ia colocar os porta-retrato aqui ó tá ligado? bem... bem aqui só que eu não sei se eu vou colocar aqui ainda acho que lá é bonito é talvez eu vou colocar ali em cima ó é tipo na... é porque ele tem uma bagunça ali mas eu acho que eu vou arrumar aquela bagunça ali eu acho que eu vou arrumar aquela bagunça ali Renato Renato, o que que você bagunça aí? meu guarda-roupa viado como assim? eu não tenho quarto viado me botaram lá na sarjeta lá você tá naquele quarto que estão reformando? não, eu tô agradecendo quer que o meu guarda-roupa? é o seguinte vou te dar um guarda-roupa ah não, pega aquela caixa de papelão que tá ali bota todas as coisas do Renato dentro eu espero de você mesmo lixo hã? eu fico no lixo também lixo aí por mim que isso não pode colocar no banheiro? é que não tem banheiro mas sim o melhor vestimento do Renato foi esse aqui essa crossover o dia que ele foi comprar eu... na cabeça do Redugado eu falei assim, não pode mas ele tá... mano amando essa parada o que que ele falou? eu entendi o que você falou falou pra colocar na cabeça do Redugado tá louco? se eu quiser o Redugado se eu quiser isso vai ser pra mim na minha gestão eu posso sabe o carrinho dele? o Canan? você também pode é seu mano o que que você falou Renato? é que eu enche de orgulho a cabeça do Redugado eu enche de orgulho não você tá sendo o pior o pior capataz que eu tive mas assim, se você quiser mesmo assinar eu assino pra você ele tá vindo né ele tá vindo ele tá vindo ele tá vindo ó esse é um guarda-roupa? não, isso é um lixo volta velho não vou te sacanear né é que ele tinha pedido lixo não tudo que você fez a minha mãe sempre falava é Isaac Newton mano você joga pra cima cai na tua cabeça Isaac Newton? não que que é isso Renato? tá apertado tá difícil pra você Renato essa temporada? ó riscou o peito riscou o que é o tamanho? olha que tenta de cadela ali digerçando 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 é o Derry do The Walking Dead tá legal deixa eu arrumar aqui vai perdão mano, vou tirar essa bagulha não, não, não esse é meu guarda-roupa não mexa como assim? meu guarda-roupa, é sério vai deixar onde? eu tenho certeza que se é o tipo de cara que vai tirar daí vai ficar no chão pode deixar aí eu vou lá no cidade comprar um guarda-roupa vou tirar o que é isso? não, ele vai comprar deixa aí não vai comprar mas não com o dinheiro da fazenda isso aqui é um cara bom da gestão? mas não com o dinheiro da fazenda não tem pra ninguém não, coloca aqui na manhã tá aí, legal tem que ter bagunça aqui na sede, né? se sumir qualquer coisinha dali tá na sua resposta? vai tá aqui no chão não eu sei exatamente tudo que tem aqui se sumir uma coisinha eu vou colocar pra fazer o seguinte depois que você arrumar essa bagunça sua aí por favor, você notou? meu guarda-roupa eu não tenho quarto olha meu quarto você tá reclamando demais, velho você tá reclamando demais ah, você quer ficar aqui no quarto aqui em cima também tá no seu mano esse aqui é o quarto dele meu quarto é muito mano, olha o quarto do Renato, mano que que é? meu Deus do céu mano do céu tem até um termômetro ali, ó que que é isso? que que é? o que? o que? o que é o banheiro? o Renato é falgado o que é? o que é? o que é? mesmo ele sendo capataz não mandando em nada ele tá querendo dar ordem em você, velho é? e você que eu... tem que baixar a bola, rapaz se você falar que tem que tirar a roupa dali ele tira vai tirar, vai eu só não vou falar pra ele tirar a roupa daqui eu também não quero que você não fale porque se ele colocar a roupa aqui vai sujar porque o quarto não tá pronto pô, ele vive sujo também, né? vai, ele não quis ficar aqui em cima? vai não quis ficar aqui em cima na sede? se lascou mano, vamos colocar então porta-retrato eu vou colocar desse lado da TV mesmo, tá ligado? deixa bonitinho, mano é uma memória que eu tive com ele é uma foto que eu tirei na primeira temporada tá ligado? o Renato o Renato o Boto falou que vai ter um armário é um armário pra você colocar lá vamos colocar as fotos do Spirit aqui, ó embaixo da TV ó ó vou tirar aqui fica mais legal aqui, né? fica gostei, mano aqui a gente vai olhar pra TV mesmo vem pra ele tá ligado é isso, papai mano, ficou bem massa ficou bem bonito colocar o boizão lá? ó esse do mel vai reclamar também vou colocar aqui, ó boizão? o boi do Gui não não, não é o boi do Gui é o o boi que o Gui comprou pra fazenda de decoração o boi não é assim, né? vai pra ele vamos colocar aqui então vai ficar vai ficar vai ficar tá bem na pontinha vou arrumar aí, ó ai, ficou legal, hein, Léo? ficou massa, né? aí, ó retrato do Boquinha na parede ficou quem falou que o Boquinha não tava na fazenda? é, aí, ó chama, papai aí, ó 3D ficou nervoso e tá bem seguro aqui, rapaziada o churrasqueiro que estiver fazendo isso aqui esse prego vai escapar vai cair na cabeça dele eu quero sozinho ó você tá falando demais vai fazer ronda, cara vamos, né? ó, toda hora esse mimimi mimimi é tô certo, não tô? tá certo vai fazer ronda ele mesmo como capataz ele quer mandar em vocês, cara eu não adianto não, eu tô vendo isso tipo, ele tá me tratando como se eu fosse nada tipo, um bicho tipo assim ele também é lixo deixa eu ver, você tá igual eu, pai mas eu acordo cedo não, hein, dia o que? isso não tem nada, ó o que? vem cá é isso é isso, o que? você sabe que eu e você nós somos tirando uma onda na nossa cara na última temporada rasgaram duas vezes a minha opa e uma tua obrigado, é verdade então tipo assim, ó se não tem nada assim pra comandar o capataz fazer a gente pode dar uma ordem legal pra ele conversar, né mano? eu ia fazer ronda agora só ronda então os peixes queriam ter que dar uma pesada ali, né? é e na verdade tu vai nomear cada um pra mim mas isso aí não é função caseiro? se não abre a boca pra falar comigo, tchau tá muito bom isso aqui o baia ali não vai peditar nada é, ele tá muito limpinho porque ele falou assim ali é a baia de onde são os meus bois não tem um monte de boi ele tá quieto, mano tá tudo mandado ele quer serviço, mano ele quer serviço pior que ele faz o que você manda aí eu acho que o Renato ele quer serviço ele só não tem ainda uma função, entendeu? tipo os boi lá eu tenho que pesar tá uma porcaria tá sujo tá sem pintar você quer fazer o seu serviço, Renato? ontem ontem eu confinei duas vezes a porcaria do seu gado duas vezes da madrugada confinei duas vezes e ainda levei o fumo que eu vou ter que pintar a casa do caseiro porque quando eu vi a porcaria dos seus bois eu dei como não tava protegendo a fazenda então respeita não, protegi meus bois da hora ali ó tem que pintar alguma coisa, Zé eu acho que ele vai fazer na roda perdi 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 ó faz uma casinha lá embaixo de segurança a guarita o Renato ele fica fazendo isso aí ele vai sofrer mais ele vai ganhar posição eu vou se ele aprontar mijar o bolo do Filipe tá nessas armas em roda da lagoa ele vai pintar tudo de branca até metade meu prefeito meu prefeito alguém tem que parar esse cara nossa, eu não sabe nada o hipófilo não conseguiu você sabe ali onde fica a balança dos bois? hã? sabe onde fica ali a balança dos bois? sei, sei, sei ele falou que se ele fosse ele ia mandar alguém pintar lá aquilo inteiro é na primeira vez inclusive vocês pintaram é pintou só a cerca ele falou que ia pintar a casinha inteira o Renato se ele não entrar na linha se ele não cair na cabeça dele que ele não é marrer do gado ele vai se enterrar aqui mano então é isso rapaziada foi colocado então o memorial do Spirit aqui nessa fazenda linda e maravilhosa tá ligado? mano vai ficar sempre lembrado nos nossos corações tudo que a gente já viveu aqui com ele todas as coisas que a gente passou tá ligado? e por fim agora depois desse monte de rebuliço a cabeça de boi do Gui ficou ali em cima ó mano ficou bem bonito de verdade e aqui também ficou bem bonito aqui o memorial ó chama papai é isso os quadrinhos ficou ali e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo mano se você gostou desse vídeo você gostou muito desse vídeo já deixa uma mensagem mano bem positiva aqui no comentário desse vídeo aqui mano deixa uma mensagem bem bonita o que você achou desse memorial você achou que o lugar que eu coloquei ficou bom você acha que deveria ter sido outro lugar mano deixa a sua opinião o seu comentário aí que eu quero muito saber eu vou ler todos os comentários desse vídeo demorou? então é isso valeu falou e fui tchau 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 tchau